O Brasil encanta pelas riquezas culturais e pelas diferenças de cada uma das regiões. Meus amigos, sejam bem-vindos aqui no meu canal à minha comunidade. Para quem não me conhece, meu nome se chama Miteta Alberto. Falo de Moçambique, especificamente aqui na cidade de Dondo. A cidade de Dondo localiza-se no centro do país. Os meus amigos querem falar um pouco sobre viagens brasileiras. Tantos moçambicanos com tanta vontade de viajar para o Brasil. Mas uma das coisas que leva com que os moçambicanos levam muito tempo na demora da sua viagem. É alguma coisa que vocês vão saber e vão descobrir hoje. Porque os moçambicanos, quando preparam a sua viagem para o Brasil, têm tido uma grande demora para viajar. Então, neste vídeo, eu vou contar tudo para vocês e vou explicar tudo. Quais são os motivos que levam com que a viagem tenha estado toda a demora. Então, se gostaram da ideia de vídeo, deixem o like, meus amigos. Se inscrevam no canal, ativam o sino das notificações. Porque assim, estarão aqui sempre a receber notificação no momento e na hora certa que eu estarei a deixar o novo vídeo aqui no canal. Então, meus amigos, bora na vinheta. Depois da vinheta, bora no vídeo. Se inscrevam no canal, ativam o sino das notificações. Meus amigos, viajar para o Brasil sempre foi o sonho de a maioria dos moçambicanos. Não só para o Brasil, mas também para outros países. Falando aqui em Portugal e outros países. Mas uma das coisas, para você ser um moçambicano e viajar para o Brasil, é necessário você ter documentos legalizados. Documentos reconhecidos pelo governo moçambicano. Que diz que você vai viajar para outro país do mundo. E com isso, o documento mais principal, que é mais exigido, chama-se o passaporte. O passaporte é um documento prioritário para um moçambicano viajar ou sendo qualquer estrangeiro para viajar para um outro país. Os moçambicanos têm tido uma grande preparação para uma viagem destas. Então, o que acontece? Eles preparam uma viagem e eles vão atrás dos documentos. O que leva com que a viagem demore? É atraso de saídas. É atraso de saídas de documentos. Ou falamos aqui do passaporte e vistos. Que levará com que a pessoa viaje legalmente. Então, aí tem tido uma grande demora. Tem tido uma grande demora na saída de documentos para alguém viajar. Ou os requisitos para viajar para o Brasil. É preciso ter um passaporte válido e um cartão de entrada e saída devidamente preenchido. E este cartão deve ser apresentado na entrada no Brasil. E emitido até no momento de sua saída. Isso conta a segurança de você sendo um estrangeiro. Tem que ter esses documentos para viajar para o Brasil. Aqui na minha cidade tem o passaporte. Por exemplo, nós aqui estamos perto do aeroporto. Aqui na minha cidade ou aqui falando do meu estado de Sofala. A gente estamos aqui perto do aeroporto. O aeroporto está muito perto aqui. Então, você tem que preparar os documentos. Mas só que o que faz? Leva muito tempo para sair os documentos. O visto. Que diz que você pode viajar legalmente. Então, leva muito tempo mesmo. Isso é uma das coisas que leva com que as viagens também dos moçambicanos acabem por atrasar. Acabem por atrasando, legalizando os documentos. Aí leva muito tempo. Muitos moçambicanos quando viajam para o Brasil sempre tem os seus destinos. Lugares para visitar ou para hospedar. Mas o que eu anotei, uma das coisas, muitos destinos que os moçambicanos destacam para visitar e para ir conhecer. Porto de Galinha, Pernambuco, Rio de Janeiro. Falando aqui de Campo de Jordão. Falando aqui também de São Paulo. E que o São Paulo é o capital do Brasil. Falando aqui de Curtiba, Paraná e Maranhão. Então, esses lugares são lugares incríveis. Lugares bonitos. Lugares mais visitados com os moçambicanos quando viajam para o Brasil. E esses lugares são lugares mais bonitos do Brasil. O Brasil tem tantos lugares bonitos. Mas muitos moçambicanos quando viajam, eles destacam muito esses lugares para visitar. Então, meus amigos, são esses lugares que são mais visitados com os moçambicanos. Com a mudança, meus amigos, o Brasil agora ocupa a primeira posição entre os países mais seguros para viajantes. Na América Latina, é o segundo colocado na América, atrás apenas dos Canadá. À frente de países como Estados Unidos, aí, México. Então, são países mais considerados como países seguros. Então, o Brasil está ocupando na primeira posição na segurança dos viajantes. Conhecer o Brasil sempre foi o meu grande sonho de conhecer o Brasil. Não só o Brasil e outros países, mas eu tenho esta grande esperança que um dia eu irei conhecer o Brasil. E eu irei pisar esta nação. Então, meus amigos, apenas no vídeo de hoje eu queria conversar um pouco com vocês. Falando um pouco sobre a história do Brasil e falando também sobre as viagens brasileiras. Por que tem tido esta grande demora para os moçambicanos viajarem para o Brasil? É pela demora da saída dos vistos e da saída do passaporte. Então, são essas coisas que levam com que os moçambicanos tenham uma grande demora a viajar para o seu destino destacado. Então, meus amigos, se gostaram deste vídeo, deixam o like, se inscrevam no canal, ativam o sino das notificações. Uma das coisas que eu vou pedir, comentam aqui nos comentários. Se também lá no vosso país, levam muito tempo para o passaporte sair e para também o visto sair para vocês viajar para outros países. Sendo aqui em Moçambique ou fora de Moçambique. Para hoje é tudo. Tchau, tchau. Até o próximo conteúdo. Tchau, meus amigos. Tchau, meus amigos.